Esses dias eu estava conversando com a Mesila e nós estávamos pensando no conteúdo para essa semana. Aí eu perguntei para ela, Mê, se você fosse um assistente virtual e você estivesse em busca do seu primeiro trabalho, do seu primeiro contrato, o que você gostaria de ver de conteúdo aqui no canal? Aí ela me disse assim, Então, Li, toda vez que nós vamos iniciar um novo trabalho, a gente fica cheio de medo, bate aquela insegurança. Então eu acho que se a gente falasse sobre a entrevista, ajudaria muito eles a se prepararem e perder talvez esse medo que os incomoda. E é por isso, para te ajudar, que nós fizemos uma pesquisa e preparamos as perguntas mais frequentes que um vendedor poderá te fazer para que você se sinta mais preparado nessa etapa. E eu vou te contar tudo nesse vídeo, depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Elisandro Moreira, para quem não me conhece. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao Academia Amazon. Desde já eu quero te agradecer muito por você estar aqui assistindo mais esse conteúdo. Também quero te convidar a me seguir no Instagram. Basta você procurar por este nome, VAProAcademy no Instagram, você vai me encontrar lá. E lá você pode me mandar um direct e tirar as suas dúvidas. E aqui também eu quero te pedir para que você inscreva-se nesse canal. Se você já for inscrito, confira a sua assinatura. Confira a sua inscrição, porque o YouTube anda tirando você fora de alguns canais. E desde já também peço que você contribua com um like maroto, porque esse conteúdo é muito importante. Bora lá para o vídeo de hoje? Então vamos lá. Imagina que eu sou o seu contratante. Imagine-se em sua primeira entrevista e prepare-se para respondê-las de acordo com suas habilidades e com muita sinceridade. Eu acredito que esse pré-treino poderá te ajudar e muito. Eu vou fazer cada uma dessas perguntas. Eu não, a Messila vai fazer. E eu vou te dar uma breve explicação sobre cada uma delas, tá bom? Messilinha, dona Messila, vamos lá para a nossa primeira pergunta? Bora lá. Então diga aí. Vamos lá, Elisandro. Quais são as principais habilidades e conhecimentos que você tem com a Amazon? Procure responder essas perguntas de forma aberta, demonstrando o seu conhecimento e se você tiver a sua experiência de trabalho. Se você já trabalhou para alguém, já tem conhecimento na área, responda abertamente. Pense sempre nas tarefas específicas que você precisará realizar para essa vaga a qual você se candidatou. E certifique-se. Certifique-se quer dizer que você tem que ter certeza de que você tem o conhecimento que está sendo buscado. Por exemplo, se você se candidatou a uma vaga de busca de produtos, tenha certeza, tá vendo? Certifique-se de que você conseguirá realizar a atividade, bem como demonstre familiarização com os programas e ferramentas necessárias. Eu sempre falo para todo mundo que me segue aqui nas minhas redes sociais e para os meus alunos. Nunca minta. É muito importante você dizer sempre a verdade. Porque se você mentir, você vai ser descoberto, porque você não vai produzir. E se você falar a verdade, o seu possível contratante, ele até poderá te ajudar. Show? Messilinha, nossa pergunta número 2. Me conte seus pontos fortes e fracos. Muito boa essa pergunta, hein? Então vamos lá. As habilidades, elas não são tudo. Pense assim. Alguém que se destaca na busca de produtos pode não ser a melhor opção se estiver entregando suas pesquisas constantemente após o prazo. Quer dizer que se você fala que você é bom de busca de produto, mas entrega as suas pesquisas com atraso, fica ruim, né? Então, deixe sempre claro para o seu contratante os seus pontos fortes e fracos desde o início. E isso vai te ajudar muito. As funções de trabalho como custom service ou processamento de ordens, elas requerem alguém que seja estruturado com o olho para gerenciar o trabalho detalhado e também exige um acompanhamento muito consistente. A sua capacidade também de antecipar os problemas, né? Ter aquela visão, fornecer soluções e melhorar os procedimentos pode fazer a total diferença na sua escolha. Então, olha só. Pense, tenha clareza, tenha olhos de águia, voe lá na frente, procure encontrar uma solução para o problema até mesmo antes dele acontecer. Beleza? E aí, dona Messila, a nossa próxima pergunta, a número 3. Quais são os seus horários de trabalho preferidos? A assistência virtual nem sempre segue um padrão típico das 9h às 5h, aquele horário comercial. É muito bom encontrar alguém cuja programação esteja alinhada com aquilo que você deseja, mas nem sempre isso irá acontecer. Talvez você queira trabalhar das 5h da madrugada, da manhã até as 10h, você não vai encontrar alguém que te queira. Então, por isso, você sempre precisa deixar claro ao seu contratante qual é a sua disponibilidade. É um jogo de encaixe. Também, nunca se esqueça da questão do fuso horário, se o seu contratante estiver em outro país. Veja bem, eu sempre falo que a assistência virtual é para o mundo todo. Hoje, eu moro nos Estados Unidos, você mora no Brasil, Portugal, Itália, toda a Europa, China, Japão, qualquer lugar do mundo. Lembre-se, existe a questão do fuso horário. Aqui nos Estados Unidos, nós estamos com diferença de 2h para o Brasil hoje. Na Filipinas, existe um fuso horário de 12h. Então, é muito importante que você tenha essa noção temporal. Combinado? Não se esqueça. Mecelinha, a nossa pergunta número 4. Me conta, quão rápido você responde as mensagens ou as perguntas durante o seu horário de trabalho? Então, assim, quando você entrar para a assistência virtual especializada em Amazon, você precisa ter em mente que você está trabalhando à distância. Como eu disse na pergunta número 3, né? À distância e com horários diferentes. E que você precisa responder ao seu contratante em um curto espaço de tempo. Será muito benéfico isso para você. Essa pergunta ficou meio assim quando a Messila fez e eu entendi ela agora. se o seu contratante manda uma mensagem para você via WhatsApp, Skype, e-mail, qualquer coisa, você tem que estar ali. Se você está contratado para trabalhar um exemplo das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde no horário dele, tá? Lembre-se da pergunta número 3. Sempre no horário dele, se ele te mandar uma mensagem, você tem que estar ali para responder para ele. Porque se não, imagina assim, o seu Hubstaff, que é o software que controla as suas atividades, o seu horário de trabalho, está ativo. E ele está ali te mandando mensagem e você não responde, isso não vai ficar bom para você. Então vamos para a quinta pergunta. Me conta se você tem um escritório em sua casa e como é a sua conexão com a internet. É muito legal você ter me feito essa pergunta porque assistente virtual já fala, né? Você precisa trabalhar a distância em qualquer lugar remoto e você precisa ter uma boa internet para isso. Então vamos lá, você precisa responder com certeza, com verdade. Um escritório em casa e uma conexão estável com a internet são itens essenciais para um VA. Sem isso, o assistente virtual poderá não ser capaz de manter a sua produtividade ou a qualidade do seu trabalho. deixe sempre claro para o seu contratante que você possui uma boa internet. Isso é muito importante. Talvez ele até irá te perguntar a velocidade da sua conexão. Então, se você não sabe, procure saber. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link onde você pode checar a conexão da sua internet. Sempre bom você tirar um print dessa conexão e guardar, porque assim que ele te perguntar, você pode mandar para ele. Show! Mecila, a próxima! Qual é o seu plano de contingência se houver queda de energia ou se a sua conexão com a internet estiver instável? Muito boa essa pergunta também, né? Então, ninguém como eu aqui agora, eu estou aqui gravando esse vídeo para você, tem uma luz gigante na minha cara, uma câmera aqui atrás gravando, um microfone, tudo isso a gente precisa de contingência. tudo que eu faço aqui, por exemplo, eu tenho baterias para me socorrer caso em uma ou outra acabe. Agora, quando a energia acaba, infelizmente, não tem jeito. Então, vamos lá. O planejamento prévio evita todos esses problemas, como eu disse, das baterias. As coisas dão errado e quando isso acontece, você precisa ter certeza de que você não será deixado na mão. Você tem que estar pronto para o inesperado. um exemplo, se vai ter uma manutenção de energia no seu bairro, já avise com antecedência para o seu chefe que vai acontecer essa manutenção e contar para ele também que nesse caso você tem um plano de contingência e o que seria isso? Trabalhar na casa de um amigo, na casa de um tio, vai deixar ele muito mais confortável e confiável também em você. Lembre-se que certas funções podem esperar a internet se reestabelecer ou a energia voltar, mas outras, como o processamento de ordens, elas não podem esperar. Então, ele tem que estar sabendo do que está acontecendo para que não atrase, não acumule as funções e traga algum prejuízo para a sua empresa. Pronto. Sétima pergunta. Imagine que você será contratado para a função de busca de produtos. Então, me diga, quais são as suas expectativas com este cargo? Ambas as partes terão expectativas, isso é verdade, tanto ele quanto você. Então, discuta todas as tarefas importantes do trabalho e certifique-se que tudo esteja totalmente claro para ambos os lados, pois isso demonstrará que você processa e absorve essas informações rapidamente. Então, mais uma vez, ter certeza no que você conversa, no que você fala e clareza nas suas respostas, na sua conversa com ele. Beleza? Pergunta número 8. Me conte sobre sua experiência com o software XYZ e que você precisará usar para esta função. Se ele te perguntar assim, você conhece o Tactical Arbitrage? Se você conhecer, fale a verdade. Agora, se ele fala assim, você conhece o FBA Fulfillment Software Shangri-La, vai falar assim, uau, eu nunca ouvi falar desse software e também não sei nem onde encontrar informações dele. Então, mais uma vez, sempre seja claro, não minta, fale a verdade. Se você precisar usar programas e softwares específicos, como o Tactical Arbitrage ou o Spotting Paste, contar a sua experiência é geralmente muito útil para ele. No entanto, depende do software. A falta de experiência não é necessariamente um obstáculo se você se dispuser a aprendê-lo rapidamente. Como eu disse ali em cima, se ele falar que quer que você use o software Shorwell, você fala, você poderia me mostrar um tutorial de como usar esse software, um vídeo ou alguma coisa? Pois eu não o conheço. pergunta número 9. Me conte por que você está buscando esta nova oportunidade? Essa, eu acho que deveria até ser a primeira pergunta desse vídeo, mas nós estamos chegando na décima e ela se encaixou muito bem. Lembre-se de deixar muito claro ao contratante as suas prioridades e o que você quer. Hoje em dia, tem muito assistente virtual que entra para trabalhar com uma pessoa e logo, logo ele sai fora. então, muitas vezes os vendedores estão ficando velhacos, espertos nessas contratações. Por quê? Porque eles treinam as pessoas, eles gastam tempo da vida deles, do trabalho deles, ajudando um assistente virtual não comprometido e esse assistente virtual em 10, 15 dias, por qualquer motivo que seja, o deixa na mão, até mesmo sem falar um obrigado. Isso acontece muito, então, deixe sempre claro para o seu contratante as suas prioridades e os seus desejos com ele. Tá jóia? Pergunta número 10 e acredito ser a nossa última. Eu gostaria muito de conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, me conta, quais são os seus interesses fora do trabalho ou por que você gosta de trabalhar em casa? É muito importante você começar uma relação aberta com o seu contratante, certo? Então, claramente, se alguém me perguntar o que você gosta, como eu já disse em vários vídeos aqui, ah, o meu hobby é fazer cerveja artesanal, o da Messila é montar quebra-cabeça. Qual o seu hobby? Isso pode construir uma relação de confiança e de camaradagem entre vocês. Por isso, muitas vezes, você será questionado sobre assuntos pessoais. Então, esteja sempre preparado para lhe contar alguns detalhes de sua vida e também de sua família. Não precisa ser um livro aberto, lembre-se disso. Tá bom? Eu quero agradecer a Messila por ter participado aqui comigo nesse vídeo. Ela não apareceu, mas está aqui do meu lado. Obrigado, dona Messila. De nada. E eu quero te convidar, pois está chegando o grande dia. Amanhã, começa a imersão via e-pro. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui embaixo e esse vídeo eu trouxe antes da imersão para que você já comece a ficar preparado para essa nova virada que você irá dar na sua vida. E se você gostou desse conteúdo de hoje, deixa já o seu like. Se você quiser compartilhar com outra pessoa, vai ser muito importante. e também deixa aqui embaixo o seu comentário. O que você achou dessas perguntas? Se encaixou para você? Ajudou a clarear a sua mente? Você tem alguma pergunta que gostaria de me fazer? Deixe aqui na descrição ou me mande um direct aqui pelo Instagram e eu estou lá para te responder. Então, nós nos encontramos quarta-feira na imersão via e-pro. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho